Você chegou bem devagarinho, com o seu olhar Parecendo um bicho macio, querendo se aconchegar A guarda de bobreira, abriu a porta pra você entrar E agora eu já ganhei mais ver, mas já vou virar a bater pra você morar A guarda de bobreira, abriu a porta pra você entrar E agora eu já ganhei mais ver, mas já vou virar a bater pra você morar Quando o coração, quando pode acontecer A paixão manda soltar, e a razão manda se perder O ciúme quer matar, e a saudade quer correr A cabeça quer risar, mas o amor só quer você A cabeça quer risar, mas o amor só quer você E agora eu já ganhei mais ver, mas já vou virar a bater E agora eu já ganhei mais ver, mas já vou virar a bater E agora eu já ganhei mais ver, mas já vou virar a bater